É o Ideias à Venda. Dizem que a criatividade do brasileiro precisa ser estudada. Quatro empreendedores vão colocar os seus produtos incríveis à prova pelo prêmio de 200 mil reais. Cem pessoas vão decidir, só um pode levar o prêmio máximo. Os empreendedores precisam tomar uma decisão. É tudo ou nada. Esse dinheiro vai ajudar, vai dar uma vida digna para a minha família. Essa paixão, esse amor me emocionaram muito. Os competidores são colocados sob o olhar atento de quem entende do assunto. Luana Genô é um sucesso do empreendedorismo brasileiro e tem cadeira cativa na nossa bancada. A gente está aqui para ver novidades dessas Ideias à Venda. Eu faço tudo de verdade e com muito amor. Dá vontade de chorar aqui. Fico até emocionada junto. Os produtos serão analisados pelos seus concorrentes. É bom pra cachorro. Você usaria? Não. Mas tenha em mente que tudo que vai... Eu acho que não é funcional, viu? Vou. Façam a aposta final agora. Uau, quase um empate. Sangue de Jesus tem poder. Estou ótima para continuar o programa. Obrigado. Obrigado.